Você vai morar no que é seu residencial Dom Felipe em São José dos Pinhais, conforto e segurança dentro de condomínio. E olha, suporta o plano Minha Casa Minha Vida, JBA Imóveis. Vem com mais informações, Emerson. São 105 unidades, com a partir de 50 metros quadrados, dois quartos e um excelente quintal nos fundos. Plano Minha Casa Minha Vida, valor do investimento, Emerson? A partir de 156 mil reais. Então venha morar nesse super empreendimento para saber mais, acesse o nosso site. jbimóveis.com.br